Eu estava conversando esses dias com o Christian Dunker, eu acho que foi o Christian Dunker, passando até a gente aqui que às vezes eu me confundo, a gente estava falando um pouquinho sobre a maravilhosa da prensa de Gutenberg, sobre o impacto que foi, tecnicamente, do dia para a noite, a imprensa, livros, pessoas tiveram acesso à Bíblia, não é à toa que o protestantismo veio na esteira da prensa de Gutenberg, veículos, jornais, pessoas se comunicando, isso mudou a sociedade, tanto que junto com a prensa de Gutenberg a gente tem aí uma série de revoluções na sociedade, nas pessoas e tudo mais, mas isso foi 200, 300 anos atrás? 400. 400? Bom, acho que tem tempo aí. E a gente está passando uma coisa muito parecida agora, que é essa questão das redes sociais, que a gente achava que a internet ia mudar o mundo, mas quando veio as redes sociais, acho que mudou muito a dinâmica do, tanto da, como a gente se relaciona, as dinâmicas de poder, as dinâmicas políticas, dinâmicas de dinheiro. E como é que você vê, Altair, as redes sociais afetando a nossa saúde e a nossa convivência? Então, a ideia do Gutenberg, da imprensa, na verdade ela não mudou muita coisa, ela catalisou coisas que já tinham. Então, antes do Gutenberg, as pessoas tinham pouca escolaridade, elas não liam muito, não sabiam ler muito rudimentarmente. Mas as pessoas conversavam. Então, aquela coisa da fofoca, do assunto correr e tal, tipo Twitter, boca a boca, sempre existiu. A gente vê isso em símio. Pelo grooming, pelo quanto eles tiram piolhos um do outro, dá para fazer uma arquitetura da fofoca. Que legal. É, pela quantidade, pelo tempo que eu passo tirando seus piolhos, é um indicador da nossa relação e da sua relação hierárquica. Então, se você é muito importante no grupo, você recebe grooming de mais indivíduos. Então, dá para fazer, é estatística, né? Dá para fazer uma hierarquia disso, uma rede. Então, olhando um conjunto de chimpanzé, por exemplo, você sabe, ah, aquele é o dominante. Tem características físicas dele, mas pelo grooming, se você quantificar, dá para saber. Isso no humano acaba virando a fala, a comunicação. Então, eu falo, por exemplo, se você é alguém que não colabora, você é organismo que não colabora com o grupo, você não divide comida, né? Como que eu, macaco, comunico isso para os outros? Eu faço menos grooming em você, né? Então, tem eu, você e ela, né? E ela não divide comida. A Débora não divide mesmo. Ela não divide. É, a Débora não divide comida com a gente, né? Com ninguém do grupo, não precisa ser com a gente. Ninguém mesmo. Aí eu vi que ela não divide, né? Eu não tenho como falar para você, ó, ela não divide, né? O que que eu faço? Eu faço menos grooming nela e aí você percebe que eu fiz menos grooming nela e você, opa, tem alguma coisa, né? Isso gera um efeito no grupo. É como se fosse a fala, né? Durante dezenas de, centenas de anos, até milhares, essa coisa da fala, né? Dos assuntos que corriam, acontecia. A ideia da imprensa é catalisar isso. Ou seja, eu faço um papel com uma informação e isso passa para você, você pode passar para outro. Essa ideia não é mais deturpada pelo intermediador. Essa ideia não precisa de mim nem da minha cabeça. Então tem uma portabilidade. Eu consigo jogar a ideia num papel. É um meme. É onde aparece a ideia de meme mesmo, né? Aparece aí. A rede social catalisou isso um pouco mais, né? Então o Gutenberg apareceu para alavancar uma nova ideia. Então para tornar popular uma nova ideia, que é a ideia da reforma, Calvino, Lutero, contra a reforma, aquela coisa toda. Que depois vem na corrente burguesa mesmo, do mercado e por isso que a gente está aqui hoje. A rede social é só uma coisa que catalisou isso mais, né? E aí tem um lado positivo, porque você, de novo, você conhece mais do mundo, então você tweeta agora uma coisa, alguém no Japão, na China tem acesso. Isso é legal, é interessante, você aprende, você nunca teve acesso a tanta informação quanto antes, mas é ruim porque você não dá conta. Por quê? Porque você é um indivíduo só e o tempo passa para você do mesmo jeito. Então, por exemplo, estou eu e você, um do lado, a gente um do lado do outro. O tempo passa para a gente do mesmo jeito, né? Só que você só tem acesso a uma informação de cada vez. E eu também. Então se vier muita informação, você vai ter que escolher alguma coisa. E o seu tempo está passando. Então imagina, uma linha de montagem, tem várias peças. Você tem que pegar a peça certa. Aí imagina que está passando muito rápido. Você vai ter que pegar uma. Você vai pegar no susto. Isso vai te gerar ansiedade, porque você não consegue nem julgar qual peça é melhor. Se eu estiver do seu lado e eu for pegar uma e você outra, a gente consegue dividir a informação. A gente torna a nossa capacidade de gerir informação mais eficaz. O negócio é que a gente tem que colaborar também. Quando a gente se conhece, eu conheço você e você me conhece, a gente partilha assuntos em comum, eu consigo ser um filtro para você. Olha, vi isso aqui, achei legal. Aí em vez de você ficar olhando para a linha de montagem, você olha para a minha indicação. E vice-versa. Agora quando a gente não se conhece, a gente só fica cuspindo informação no outro. Ou seja, quando você é exposto a muita informação, você trava. E aí você não aproveita nada. Entende que gera o efeito negativo? É. O contrário. A gente chama de efeito Netflix. Né? Porque o Netflix é uma desgraça. Eu não sei porque as pessoas têm. Né? Porque é o seguinte. Você entra no Netflix e tem lá milhares de filmes. Né? Aí imagina que dentro de você, você tem uma quantidade de vontade de ver filmes. Hoje eu estou com vontade de ver um filme. Imagina que tem uma quantidade mesmo. Aí você entra no Netflix. Aí você começa a explorar aquilo lá. Né? E ficar passando os filmes. Imagina que tem mil filmes. Você vai dividir essa quantidade de gostar por mil. Então cada filme vai ter uma quantidade tão pequena daquele gostar que quando você escolher um, na verdade vai ser uma experiência aversiva. Porque o que você está ganhando com aquilo, com aquele filme, é menor do que a perda de todos os outros. E é por isso que a maior parte, você, na verdade, as pessoas pagam o Netflix, não pra assistir, pra ficar explorando. Só passando. Né? Ou seja, o Netflix é uma experiência de ansiedade. Caraca. É você ficar alimentando ansiedade. Eu não tenho essa merda. Pra quê? Sabe? Não faz sentido. Agora, se eu chego pra você e falo, ó, vê tal série. Pronto. Aí, assertivo, né? Exato. Então as pessoas ficam dependendo mais das outras. Por isso que a estratégia de marketing é gerar hype. Pras pessoas falarem de alguma coisa, pra você não sofrer ansiedade de ficar procurando alguma coisa e já ir naquele. Você entende? Então a rede social, ela meio que catalisa o grooming social que a gente já tem, né? Ou o problema que a rede social hoje, ela dá tanta informação, que a gente fica ansioso. E aí a gente busca a solução dessa ansiedade no outro. Só que é um outro que você também não conhece, né? E esse mesmo outro que te ajuda, do outro lado ele te critica. E aí, ferrou, né? Porque você se sente o tempo inteiro julgado por alguém que você não conhece e não te conhece. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Altair. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!